Olá, segue a nossa nova versão aqui, tá? É um atenuador aqui, tá? Compacto, tá? Suporta 30 watts, é bidirecional, tá? Nós temos na versão aqui de 10 dB, 6 dB, 12, 20, 30, depende da sua encomenda, se precisar de alguma perda aí, diferente, tá bom, gente? Um produto robusto, ó, feito pra durar, tá? Alta precisão aí. Muito obrigado a todos aí, um abraço aí, espero que tenha ajudado aí, tá bom? Até a próxima aí, valeu aí. Um abraço aí. Gostou aí, ó, curta nosso canal aí, tá? Sempre produtos de RF aí, telecomunicações, lançamentos aí, tá bom? Até a próxima aí, gente. Produtos de qualidade nacional, tá bom? Valeu aí, obrigado.